Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste Evangelho de hoje, nós temos muito a aprender. Jesus fala uma parábola que tem muito a nos ensinar. Então fique atento, porque ela nos ensina sobre realidades futuras, que todos nós vamos passar. E nos dar ensinamento sobre esta vida. Antes de entrar, ou melhor, hoje a gente está no... São 42 dias já com São Miguel Arcanjo, essa missa faz parte. Nós estamos na página 255 do livro, Vencendo as Raízes do Mal. Vou basear essa homilia em Dom Henrique Soares da Costa, nosso querido bispo falecido há tão pouco tempo, Dom Henrique Soares. Antes de entrar no tema próprio da Palavra de Deus deste domingo, Convém chamar a atenção para três ideias do Evangelho que desmentem três erros que pregam por aí afora. Jesus hoje desmente e corrige os que afirmam que os mortos estão dormindo. Muita gente acha que os mortos estão dormindo. Depois que morrem, estão dormindo. É verdade que antes do exílio da Babilônia, quando ainda não se sabia em Israel que havia ressurreição, Os judeus e seus textos bíblicos diziam que quem morria ia dormir com os pais no Sheol. Tal ideia foi superada já no próprio Antigo Testamento, quando Israel compreendeu que o Senhor nos reserva a ressurreição. Então, na época do segundo templo, desde a volta do exílio da Babilônia, até os tempos de Jesus nosso Senhor, até os dias de hoje, A grande maioria dos judeus pensava que quem morresse ficava bem vivo na mansão dos mortos, à espera do julgamento final. Já aí, havia uma mansão dos mortos de refrigério e paz, uma mansão dos mortos de tormento. E uma mansão dos mortos de tormento. É esta a crença que Jesus supõe ao contar a parábola do mal rico e do Lázaro pobre. Assim sendo, nem mesmo para os judeus, nem que não conheciam o Messias, os mortos ficavam dormindo. Dormiam nos seus corpos, não nas suas almas. Quanto mais para nós cristãos, que sabemos que nem a morte, nem a vida, nos poderão separar do amor de Cristo. Afirmar que os mortos em Cristo ficam dormindo, é desconhecer o poder da ressurreição de nosso Senhor. Então, veja, um primeiro ensinamento que a gente colhe, estamos colhendo, é que os mortos não dormem. Então, é preciso que a gente entenda que a alma nunca dorme. O corpo morreu. O corpo será comido pelos vermes. Mas a alma não dorme. A alma sempre está viva. E ela, e nós acreditamos na ressurreição. Muito pelo contrário, como para São Paulo, o desejo do cristão é partir para estar com Cristo. Deus nos livre da miséria de pensar que os mortos em Cristo ficam presos no sono da morte. Na Jerusalém Celeste, já desde agora, pela fé e a Eucaristia, podemos nos aproximar da Igreja Celeste, isto é, da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém Celestial, das míridis de anjos, da Assembleia Festiva dos Primeiros Inscritos no Livro dos Céus, de Deus, Juízo Universal e das almas dos justos que chegam à perfeição. Enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança. Primeiro ensinamento, então. Todos nós vamos ressuscitar. Então, esse negócio que depois de morto a vida acabou, não é mentira. Acredita nisso, não. Isso aí é uma artimanha do diabo para você. Acreditar que depois que morreu, acabou tudo. E tem muita gente dizendo isso, viu? É youtuber dizendo, é todo mundo dizendo, ah, não sei se tem vida após a morte. Não sei se eu acredito nisso. Então, você vai morrer para ver se... Vamos morrer para ver. Morre só uma vez, filho. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Sim ou não? Eu prefiro acreditar. Eu não vou esperar morrer para ver como é. Não. Tem coisas que sim, eu posso até dizer para você. Você está me falando, não, eu só acredito se eu ver. Pode ser. Agora, não dá para brincar com um negócio desse. Eu só acredito depois de morto. Então, eu vou viver minha vida de qualquer jeito para ver o que é depois. Sendo que eu só tenho uma chance para morrer. Eu prefiro acreditar em Jesus. Ele nunca mentiu. Ele é Deus. Ele não mente. Ele é a verdade. Eu vou acreditar nele. Se ele está dizendo que depois tem a ressurreição, tem a ressurreição. Seguindo o ensinamento. O outro erro que a parábola que ouvimos dos lábios do Senhor, Jesus corrige, é o de quem prega que o inferno não é eterno. Muitas vezes nas escrituras, e aqui também, Jesus deixou claro que o céu e o inferno são para toda a eternidade. Este evangelho de hoje deixa isso bem claro. O céu é eterno e o inferno é eterno. Isso é muito grave. Então, não é igual os sofrimentos desta terra. Os sofrimentos desta terra, vocês um dia passam. Você está com uma dor de dente, uma hora passa. Você está com uma dor de ouvido, uma hora passa. Você está com um problema grave, uma hora passa. Você já enfrentou tantos problemas na vida, desde que você nasceu? Agora, o inferno, quem for para o inferno não sai mais de lá. Não sai mais. E quem for para o céu, também não sai do céu. É eterno. A Bíblia está nos ensinando isso. Porque o rico foi para o inferno e queria sair de lá, não tem como. Então, veja como é terrível a situação de um ser humano que parar no inferno. Não tem saída. Não tem saída. Não se enfia nessa, meu irmão. Não se enfia nessa. E é facinho se enfiar no inferno. É facinho. E está cheio de gente se enfiando. Inclusive, os que não vieram para a missa hoje para ir para o shopping. É facinho, está vendo? É facinho. É um escorregãozinho. Vive a vida. É o tema dessa pregação de hoje. Os que vivem a vida despreocupadamente. Ah, não vai dar nada não. Vamos para o shopping hoje. É facinho ir para o inferno. É um, dois. É só você viver despreocupadamente, curtindo a sua vida e não seguindo os mandamentos de Deus. É facinho você vai para o inferno. Por quê? Porque a porta do inferno é larga. Entrar no céu é facinho, Frei? Entrar no céu não é facinho. Entrar no céu precisa de obediência à palavra de Deus. Precisa de mortificação. Renúncia da própria vontade. Precisa carregar a cruz. Precisa seguir Jesus. Precisa abandonar esse mundão de pecado. É facinho não. Agora, eu prefiro seguir o que não é fácil. E depois eu desfrutar de um céu para sempre. Do que eu viver uma vida fácil nessa terra. E depois ir para o quinto dos infernos, sofrer a vida inteira lá. O que você quer? Está nas suas mãos. Céu ou inferno? Não está nas mãos de Deus. Está nas suas mãos. Ele já conquistou o paraíso para você. Agora está nas suas mãos. Se você quer ou não quer. É você quem decide todos os dias. Se você quer céu. Se você quer inferno. Você que está na missa hoje. Me parece que você quer o céu. Me parece. Porque você pode comungar em pecado mortal hoje. Pode sair da missa e viver como um pagão do mesmo jeito. Não é só porque vim para a missa que estou no céu. Na parábola, claro que há um grande abismo entre um e outro. Assim cuidemos bem de viver unidos ao Senhor nesta única vida que temos. Pois como está determinado que os homens morram uma só vez. E logo em seguida vem o julgamento. Você morre uma só vez. E logo em seguida vem o julgamento. Conforme Hebreus capítulo 12. Ou melhor. Conforme Hebreus capítulo 9. Versículo 27. Que ninguém se iluda com as falsas esperanças e vãs ilusões como a reencarnação. Teoria espírita. Que a gente se reencarna. Se você não conseguiu se santificar, se purificar nessa vida. Você vai nascer em outra vida. Até se purificar totalmente. Isso é para quem é católico. Para quem tem Jesus. Para quem tem o Evangelho. Isso é besteira. Não existe essa doutrina. Não tem nexo. A Bíblia diz que você morre uma vez só. E logo vem o julgamento. Com nossa única vida neste mundo. Com a nossa única vida neste mundo. Diga comigo. Eu só tenho uma vida. Eu só tenho uma vida. Só uma. Dá para desperdiçar não. Gente, tem coisas na vida que é só uma vez. A vida é uma vez. Casamento é uma vez. Escolheu errado, se lascou. A vida é uma vez. A vida é uma vez. Viveu errado, se lascou. É uma vez. E com uma única vida, você decide a sua eternidade. É sério ou não é? Uma vida você tem para resolver para que lado você vai. Uma vida. E um escorregão sem arrependimento pode custar muito caro. É o que a parábola de hoje está nos ensinando. E é muito importante você não só pensar em você agora. Mas você pensar nos que moram com você. Porque vai ser muito triste. Alguns da sua casa vão para o céu e outros para o inferno. Como diz a outra passagem bíblica. Um dia Jesus vai voltar e uns serão tomados e outros serão deixados. Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os anjos vão começar a acolher os justos. Então, na mesma família, um será tomado e o outro será deixado. E já dá para você saber. Não que a gente queira julgar os outros. Não queremos julgar as pessoas. Mas só de olhar e ver a vida do fulano, já dá para saber para que lado ele está indo. Eu não preciso julgar você para saber que lado você está indo. Basta eu ver suas atitudes. As suas atitudes já me mostram se você está indo para que lado. Se você vive uma vida mundana, eu já sei que você está indo para o lado do inferno. Se você está vivendo uma vida de santidade, você está indo para uma vida de céu. Você que é namorado, está tendo sexo no seu namoro, você está indo para o caminho do inferno. Se você vive uma vida de bebedeira, você está indo para o caminho do inferno. Se você está indo para uma caminha de mágoas, de um caminho de mágoas, de ódio, de raiva, de briga, você está indo para um caminho do inferno. Se você é uma pessoa que ama, que perdoa, você está indo para o caminho do céu. Não é difícil saber quem está indo para o céu e quem está indo para o inferno. Agora, o importante é que, se você está indo para o caminho errado, você se arrependa, porque é possível retornar. É possível se arrepender. Em vida, não depois da morte. Diga comigo assim, eu só posso me arrepender. Em vida, não depois da morte. E qual é o problema disso? Você não sabe que dia você vai morrer, então é melhor se arrepender agora. Terceiro ensinamento. Note-se também como os mortos não podem voltar para se comunicarem com os vivos. A pergunta do rico é, deixe os mortos voltar lá para avisar que aqui é ruim. Não. Mortos não voltam para a terra para falar com os vivos. Mas eu já vi falou a vida todinha minha porque me conhecia. Era meu avô que voltou, meu bisavô que voltou. Se sabia a tua vida toda, era o capeta que se encarnou naquela pessoa. O morto que não era. Se sabia a sua vida, então era o capeta. E pode acontecer. morto não volta. O cristão, minha gente, deve viver orientado pela palavra de Deus e não pela doutrina dos mortos. Os mortos não mortos, eles não têm nada a ver com a minha vida mais. Quem morreu, morreu. Acabou sua vida nesta terra, acabou. Ele não tem mais nada que fazer aqui. Não vai puxar sua coberta à noite, não. Fica tranquilo. Tem mais nada para fazer aqui. No dia que eu morrer, acabou. Morto é morto. Além do mais, os judeus não pensavam que os espíritos ordinariamente se comunicassem com os vivos. Observe-se que o rico pede é que Lázaro ressuscite. Não que apareça os vivos como um espírito desencarnado. Daí a resposta de Jesus. Eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Com estes esclarecimentos, vamos à mensagem da palavra para hoje. Jesus continuou o tema do domingo anterior quando nos exortou a fazer amigos com o dinheiro injusto. Este é o pecado do rico do evangelho de hoje. Não fez amigos com suas riquezas. Era muito rico. Podia ter feito amigos com essa riqueza. se tivesse aberto o coração para o pobre, para Lázaro, ele teria um amigo que receberia um no céu. É importante notar que esse rico não roubou, não ganhou seu dinheiro matando ou fazendo mal aos outros. Era um rico honesto. Porque existem muitos ricos que só são ricos porque roubaram. Muitos. Muitos dos ricos hoje do mundo são ricos porque roubaram. Esse não. Não roubou ninguém. Não matou ninguém. Não fez mal para ninguém. Seu pecado foi unicamente viver somente para si. Qual era o pecado deste rico? Viver para si mesmo. Todos os dias fazia festas esplêndidas. se vestias com roupas finas e elegantes. Vivia para si mesmo. Esse era o pecado dele. E quando a pessoa vive demais para si mesmo o que acontece? Ela é incapaz de enxergar o outro. Incapaz de enxergar o pobre chamado Lázaro cheio de feridas que estava no chão à sua porta. Então era aquele rico que todo dia fazia festas e nunca viu aquele pobre. Vivendo demais para si mesmo você esquece do outro. Eu tenho visto isso muito em casamento também. Ontem eu diz ontem eu eu me encontrava diante de uma situação e eu falava meu Jesus como as pessoas podem ser tão egoístas dentro do seu casamento. Está tendo egoísmo e fechando-se em si mesmo. Fechando-se em si mesmo. O ser humano está se fechando em si mesmo. E quando eu me fecho em mim mesmo eu não me abro aos outros. Não me abro aos outros. o pobre queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico e além disso vinham os cachorros lamber suas feridas. O rico nunca se incomodou com aquele pobre. Nunca perguntou o seu nome qual é o seu nome. Nunca procurou saber sua história. Nunca abria mão para ajudá-lo. nunca lhe deu um pouco do seu tempo. Quantas vezes nós vivemos a vida assim? Muitos precisando de nós à nossa volta mas nós não sabemos o nome nós não sabemos a história e nós nunca damos o nosso tempo. o rico jamais pensou que aquele pobre cujo nome ninguém importante conhecia era conhecido e amado por Deus. Pelo rico ele não era conhecido mas por Deus ele era. Não deixa de ser impressionante que Jesus chama o miserável pelo nome Lázaro e o rico Jesus não fala o nome. É o senhor isso significa que o senhor se inclina para o pobre mas olha o rico de longe afinal os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. É esta falta de compaixão de solidariedade que o nosso Jesus não suporta sobretudo nos seus discípulos não suporta em nós Jesus não suporta quando fechamos o coração aquele que mais precisa. Já no Antigo Testamento Deus recrimina durante os duramente os ricos de Israel ai dos que vivem despreocupadamente em Sião primeira leitura de hoje os que se sentem seguros nas alturas da Samaria ai dos os que dormem em camas de marfim deitam-se em amofadas comendo cordeiros do rebanho os que cantam ao som da harpa bebem vinho em taças se perfuram com os mais finos unguentos e não se preocupam com a ruína de José ai daqueles que vivem sua vida sem se preocupar com o próximo duas perguntas Deus faz para Adão ou melhor duas perguntas a gente vê no começo do texto bíblico que muito nos chama atenção nos primeiros capítulos da Bíblia a primeira Deus faz para Adão onde estás Adão Adão tinha se escondido tive medo e me escondi uma outra pergunta que Deus faz é para Caim Caim onde está o teu irmão e Caim responde eu por acaso sou guarda do meu irmão eu tenho alguma coisa a ver com ele quando Deus faz essa pergunta Deus está dizendo você é responsável pelo teu irmão deixa eu falar uma coisa para você você e eu somos responsáveis uns pelos outros porque eu e você podemos não ter laço de sangue mas pela fé eu e você somos todos filhos de Deus você é meu irmão eu tenho que cuidar de você você tem que cuidar de mim e aí a pergunta é a questão é quantos irmãos nossos hoje não tem o que comer e nós muitas vezes vivemos uma vida despreocupada porque temos comida vestimenta e tudo e quando alguém bate a porta do seu carro você fecha a porta do carro não abaixa o vidro e segue seu destino porque aquele pobre não lhe interessa quando alguém bate a sua porta pedindo uma comida às vezes você pode rejeitar porque aquele pobre não se interessa nem o nome nem a história nem porque está naquela vida esse evangelho é grave nos mostra que não nos preocupando com o nosso irmão podemos perder o paraíso por causa disso não é à toa que Jesus em outra palavra grave nos disse afastai-vos de mim porque eu não conheço você mas como assim você não me conhece eu não conheço você por quê porque eu tive fome você não me deu de comer eu tive sede você não me deu de beber eu estava você você não foi me visitar mas quando é que eu te vi assim toda vez que você viu um pobre com fome eu estava passando fome nele e você não me deu de comer toda vez que você viu um pobre com sede e você teve oportunidade de dar água foi a mim que você deixou de dar água toda vez que você viu alguém passando frio e você teve a oportunidade de tirar o fio dessa pessoa foi a mim que você deixou com frio portanto eu não conheço você assim como um dia você me desprezou eu também te desprezo e talvez aquele pobre desprezado estará com Deus no paraíso escute o que o Frei está te dizendo os pobres que você ajudou são eles que vão interceder para que você vá para o céu sabia disso imagina um pobre no céu dizendo para Jesus Jesus essa pessoa deixa ela vir para o céu porque ela por muitas vezes matou a minha fome quando eu estava numa rua quando eu não tinha o que comer ela é ela que me ajudava eu não sei quais são os pecados dela ela diz mas desconsidera tudo só por isso ela me ajudou ela me levou para o hospital você pode ser salvo pela intercessão de um pobre porque quando Jesus vê a intercessão do mais pequeno ele não vai resistir são os pobres que nos receberão no reino de Deus esse rico foi para o inferno porque não tinha ajudado um pobre ai dos que vivem despreocupadamente é necessário que compreendamos isso não podemos ser cristão sem nos dar conta da dor dos irmãos seja em âmbito pessoal ou seja em âmbito social ah mas isso é o governo que tem que fazer não muitas coisas somos nós olhamos em volta a enorme parábola do mal rico e do pobre Lázaro se repetindo nos tantos e tantos pobres do nosso país do nosso estado da nossa cidade do nosso bairro bem ao lado de nós e quanta indiferença nossa aqui meus filhos do lado de vocês se vocês quiserem sair das casinhas de vocês onde tem comidinha na geladeira tem doce para comer dominguinho muitos de vocês hoje fizeram churrasquinho comeram uma comida gostosa saiam das casas de vocês e andem aqui no bairro vocês vão encontrar tantas realidades difíceis talvez nunca vocês fizeram isso você já fez alguma vez se não cuidado anda um pouquinho aqui ó toda sexta-feira ou sábado a gente está indo aqui no buraco ali ó perto do campo dos dragões estou dando um lugar só campo dos dragões ali em frente tem aquela invasão atrás daquela invasão é muito pior a situação ali ó bem pertinho aqui ó você já foi lá ou não precisa ir lá qualquer outro lugar porque aqui tem vários gente passando necessidade às vezes você nunca saiu da sua casa para bater numa porta você tem comida para hoje para amanhã está aqui ó arroz feijão ao redor de pobres há indiferença dos que tem cuidado 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 como mal rico estamos nos acostumando estamos nos acostumando com os meninos de rua estamos nos acostumando com aqueles que usam drogas estamos nos acostumando com os miseráveis com os assassinatos com o assassinato dos moradores de rua com as drogas que se curam livres no mais variados ambientes da sociedade a advertência do senhor é duríssima ai dos que vivem despreocupadamente em Sião e não se preocupam com a ruína de José nós não podemos fechar os nossos olhos e nós não podemos nos acostumar com a fome dos outros porque eles nunca se acostumam com a fome a gente pode se acostumar em ver alguém com fome mas ele não se acostuma em ter fome não seja indiferente talvez ouvindo essas palavras alguém pergunte mas o que eu posso fazer? no tempo que eu estou vivendo agora eu não posso continuar lendo eu quero eu vou fazer um instante de silêncio agora quem tem o livro levanta a mão quem tem o livro quem está acompanhando com o livro isso só quem tem o livro vai saber agora leia agora você aí não, não não lê alto não não, não pode não, não não, não não, não não, não lê não lê vocês baixinho lê vocês baixinho é que o tempo de hoje está complicado quem tem o livro está entendendo ou não está entendendo quem tem o livro está entendendo ou não está entendendo quem tiver curiosidade pergunta para quem tem o livro terminando olhe para quem está ao seu lado no trabalho no trabalho na rua escuta isso olhe para quem está ao seu lado no trabalho na rua no sinal de trânsito no seu caminho olhe quem precisa de você abre o coração abre os olhos abre as mãos faça-se próximo do seu irmão e ele o receberá nas moradas eternas irmãos caríssimos durante dois domingos seguimos o senhor seguidos o senhor nos alertou para o nosso modo de usar nossos bens fomos avisados um dia no dia final ele nos pedirá contas que pela sua graça nós tenhamos naquele soleno e tremendo dia amigos que nos recebam nas moradas eternas amém